Olá pessoal, Rogério Galvão aqui do site www.unicodono.com.br e nós vamos falar um pouco mais sobre veículos blindados. A empresa Combat Armor Defense no Brasil tem experiência internacional atuando em campos de batalha, em guerras. E para isso eu vou me assessorar aqui do Antônio Carlos para tirar algumas dúvidas. Tem muitas pessoas que têm dúvidas com relação aos níveis de blindagem. A gente fala muito do Brasil do nível 3A, que é o mais comercializado. Só que muitos lá perguntam, mas aguenta fuzil? E aí que é a dúvida do nosso amigo internal. Na verdade, o nível 3A, para o ambiente de hostilidade urbana, é o nível mais utilizado para armas curtas, que são assaltos de sinal. A gente tem estatisticamente que a utilização de armas de uso restrito não atinge nem 10% das abordagens. Falando de armas curtas, nós estamos dizendo o quê? Nós estamos falando de revólveres e pistolas. E dentro da norma NIS de 3A, que o Exército Brasileiro padronizou, vai até o calibre 44 Magno. Então, esse nível de proteção contempla 38, 9mm, calibre 45, pistolas, submetralhadoras, calibre 12, efetivamente vai estar protegido. Agora, no Rio de Janeiro, o número de blindados cresce a cada ano. Sim. No Brasil, são já em torno de 250 mil veículos blindados, é a frota de blindados. No Rio de Janeiro, esse número já tem 20% de participação no mercado, crescendo a cada ano. E lá, como você sabe muito melhor do que nós, tem muitos fuzis na rua. A quantidade de apreensões que a polícia vem fazendo ao longo desses anos... Ano passado, foram apreendidos mais de 500 fuzis. É muita coisa. Só no ano de 2019. Assalto. Dificilmente assalto de rua, sinal, se usa fuzil. Sim. Essas abordagens são mais em rodovias, são arrastões. Quer dizer, dentro do centro urbano é muito complicado a utilização desse armamento, porque existe uma situação também do mediante, que ele não avança quando ele tem visibilidade da polícia. E a área urbana, hoje você tem uma visibilidade muito boa. É difícil de esconder um fuzil. Então, agora, é uma realidade em relação ao confronto entre as forças policiais e as facções nas favelas. E falando um pouco sobre a Combat Armor, essa experiência que agora, vamos dizer, está entrando no Brasil com novas tecnologias, qual é essa experiência lá de fora, o que vocês têm, que vocês podem trazer aqui para o Brasil, para as forças de segurança e para o próprio cidadão? Nós iniciamos o nosso projeto no Brasil desenvolvendo produtos para a área de proteção policial. Certo. Então, um grande projeto de reaparelhamento da polícia, de forma que o agente, ele tem uma condição efetiva de combate mediante a utilização de uma arma de uso restrito que a gente coloca como os fuzis. Certo. E, no caso do uso civil, você e eu, nós trouxemos um produto também, nível 3A, que ele tem uma capacidade de proteção maior do que o padrão se exige. No sentido de evitar, está aqui, agrupamento de tiro, sequências de tiro no mesmo lugar, quer dizer, que a pessoa tenha uma condição real de evasão numa situação de risco. Então, qual é a nossa prioridade? Salvar vidas. E com relação à experiência internacional, né? Sim. Falando um pouco sobre a sua empresa, a Combate Armor, a empresa que você trabalha, essa experiência nos campos de batalha. Sim. Nós tivemos, assim, um papel muito forte, né? Nos últimos conflitos, assim, que foram de grande repercussão mundial, né? A Guerra do Iraque, por exemplo. Salvamos milhares de vidas do governo americano que a empresa, ela ficou responsável por esse tipo de desenvolvimento de equipamento. No Afeganistão também, nós fizemos muita coisa em termos de consulados, embaixadas, autoridades. Atuamos efetivamente em 35 países, está fornecendo soluções de proteção para esses níveis de ameaça. Entendi. Então, na verdade, a Combate Armor Defense, ela não é uma blindadora. Nós somos um centro de soluções para desenvolver produtos de proteção contra armas de fogo. Legenda por Sônia Ruberti